O tia cidadão caxiense nos garantiu que viria ou dezembro ou janeiro Deve vir Caxias, receber o tia cidadão e conhecer a cidade de perto E quando eu entrei na sala do vice-presidente da república Ele já me disse, Caxias, terra da poesia e do mirante da balaiada Olha aí Ele já conhecia, pelo menos de vozes ou de imagens Sabe o que eu estou observando aqui? Gonçalves Dias e mirante da balaiada estão competindo aí, estão brigando Caxias, terra do Gonçalves Dias e Mirante Está no topo do mirante Está lá no mirante A canção do Gonçalves Dias e aí vem Teófrio Dias, Coelho Neto E vários poetas em memórias e poetas vivos ainda Como Renato, como Salgado Maranhão Salgado Maranhão que tem três livros traduzidos na língua inglesa Prefeito, eu quero aqui até sugerir que o senhor preste uma grande homenagem ao Salgado Maranhão Porque assim, grandes nomes Salgado Maranhão já foi homenageado no mundo inteiro E ele é nosso Nós precisamos dar um valor a esse profissional Porque assim, é uma pessoa que Ele precisa ainda receber uma grande homenagem Enquanto vivo Da cidade de Caxias Porque é muito importante que a gente valorize Uma pessoa que leva o nome da cidade para fora do país E aí fica a sugestão aí, viu? Fica a sugestão É importante tudo isso e dizer assim Caxias pode não ser a maior cidade do Brasil Mas se a gente conhecer se aprofundando do que é a história de Caxias É De como é o seu povo Sensível Humano E atrativo Amoroso Essa é uma cidade para não se esquecer Essa é uma cidade para colocar em todos os calendários Em todos os calendários Uma cidade que tem um povo amável Nós somos prestativo As pessoas que por aqui pisam O desejo nosso O desejo nosso É de que Se sintam em casa E aí eu lembro da palavra do Bel Marques Quando disse Que ele já foi Já passou Dias e semanas em cidades Em Caxias Apenas duas horas Conseguiu transformar Tudo que ele pensa De um político De uma cidade E de que Ele ainda sentia muito Não poder voltar na cidade de Caxias Aquilo emociona qualquer um E às vezes as palavras Dizem muito É que naquele momento Me fez refletir tanta coisa Mas tantas coisas Que cada vez mais me dedicam Por essa cidade Então assim Tudo que eu fizer ainda é pouco Se possível acordarei Ou nem dormirei mais Mas em busca de um sonho A gente abdica de muitas outras coisas Eu tenho abdicado De muitas coisas Para poder transformar Mas vale a pena Porque eu tenho tido O reconhecimento do povo Nessa cidade E esse reconhecimento É que vale E em troca disso Em prova disso Eu quero convidar Todos aqueles Que me escutam Que sejam de Caxias De qualquer cidade Circunvizinhas Aqui do estado do Piauí Da cidade de Codó De As Altas Cidades vizinhas Matões, Panarama E se vai Que venham para cá amanhã Que venham para cá Durante o mês de novembro E dezembro Conhecer o nosso Natal iluminado Que nós teremos Várias oportunidades As peças teatrais Mostrarão através De um sentimento humano O quanto é possível Mudar a história De uma cidade O quanto é possível Através de um sentimento De uma força interna Uma força interior Acender as luzes De uma cidade Eu digo Eu digo não só A luz física De uma cidade Mas a luz De um coração Luzes verdadeiras Eu sempre tenho Dito também Que a partir do momento Que nós Seres humanos Que gerenciamos O nosso país A nossa cidade Que nós Seres humanos Adultos que somos Começarmos a pensarmos E agirmos Como uma criança Pensa e agem O nosso mundo Será um outro Sem maldade Sem a consequência Da maldade Sem o objetivo Ou interesse De algo em troca E é isso Que eu procuro Muitas vezes Eu procuro agir Como uma criança E entender O que a criança passa Para que eu possa Conduzir esse município Porque eu sei Que assim A gente conduzirá De uma forma melhor De uma forma melhor